Agora é hora de falar da pandemia, veja os números atualizados desta quarta-feira em Guarapari e no Espírito Santo. Guarapari não registrou morte por coronavírus nesta quarta-feira, mas contabilizou nove novos casos. E nesta quinta-feira tem multirão de vacinação aqui no município, de oito da manhã ao meio-dia, na Unidade de Saúde de Santa Mônica. O atendimento é para qualquer pessoa acima de 12 anos que precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose das vacinas Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca. O Espírito Santo registrou quatro mortes por coronavírus e 264 novos casos da doença nesta quarta-feira. O secretário estadual de saúde revelou que o Espírito Santo registrou o primeiro caso de transmissão comunitária da variante Ômicron. Durante o treinamento das equipes do LACEN, do nosso Laboratório de Saúde Pública, para a realização do sequenciamento genético, foi identificado a circulação da variante Ômicron no estado do Espírito Santo. Se trata de um caso do município de Vitória, uma transmissão comunitária. Nézio destacou que o estado vai reforçar a fiscalização nas atividades que exigem a apresentação do passaporte de vacina. Recomendamos aos municípios capixabas que apresentem o mais rápido possível o plano de fiscalização por parte das vigilâncias municipais das atividades que se exigem o comprovante da vacina. Reforçamos a necessidade de mobilização pela ampliação da oferta da testagem para que a gente consiga romper a cadeia de transmissão e evitar a circulação de pessoas contaminadas.